Música Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer uma panqueca saudável e deliciosa E já vamos começar a receita preparando o molho da nossa panqueca Então em uma panela você vai colocar a manteiga e deixa ela derreter em fogo baixo Música Adiciona a farinha de trigo e mistura bem até que ela fique levemente dourada Junta o leite E tempera com sal Pimenta do reino Música E noz moscada Música Agora é só misturar tudo em fogo médio até que o nosso molho engrosse Música Agora vamos reservar o molho e fazer o recheio Mas antes não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho com as notificações que é pra você ser avisado Sempre que tiver vídeo novo, receita nova por aqui Pro recheio a gente vai colocar em uma panela um pouco de azeite Pra fritar o alho Música Quando ele começar a ficar dourado Adiciona o espinafre E tempera com sal E pimenta do reino Agora é só refogar até que ele fique macio e cozido Música Com o molho e o recheio pronto Vamos pra massa que é bem fácil de fazer É só você colocar em um liquidificador Os ovos O leite Música O óleo A farinha de trigo integral Um pouco de farinha de trigo comum A aveia Música O fermento E o sal Agora bate tudo até ficar homogêneo Se precisar você pode ir ajudando com a espátula a misturar Música E com a massa pronta a gente vai fazer os discos em uma frigideira antiaderente Coloca um pouco da massa E espalha fazendo movimentos circulares Música Quando a parte de cima estiver seca Vira e deixa dourar do outro lado Música E agora com tudo pronto É só montar as panquecas Então em cima de cada disco A gente vai colocar uma fatia de queijo Música E o espinafre Música Agora enrola Música E transfere pra uma forma Com um pouco de molho no fundo Mas não coloca todo o molho na forma nessa hora Reserva a maior parte Que é pra gente finalizar a panqueca Depois que ela sair do forno Música Finaliza com mais queijo Música E leva pro forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 15 minutos É só o tempo de aquecer E derreter o queijo E aí tá pronto pra servir e aproveitar Música Música Eu espero que vocês tenham gostado Gostado dessa receita Da nossa panqueca de espinafre Se gostou Não esquece Deixa seu like aqui embaixo Deixa seu comentário Me dizendo o que você achou E compartilha esse vídeo Com os seus amigos Que isso me ajuda muito Com o crescimento E divulgação aqui do canal E se fizer essa receita Ou qualquer outra daqui Tira uma foto Posta nas redes sociais E me marca Que eu adoro ver Quando vocês reproduzem os pratos daqui Um beijo E até a próxima receita Música 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 Música